Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jusceli, eu sou consultora de imagem e é um prazer ter vocês aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, clique no gostei porque me ajuda muito na divulgação e compartilhe com quem gosta de vídeos sobre moda. Hoje nós vamos na Marisa e tem muitas peças da coleção nova que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Vamos começar com esse look com um blazer rosa, bem chamativo. Esse blazer, ele é muito bonito, veste muito bem. Ele tem essa parte aí da golinha, bem certinha no corpo, tem a manga longa, eu dei uma puxadinha pra trazer um toque de estilo. Ele tem bolsinhos, eu acho muito legal quando vem com bolso, porque geralmente é aquele bolso falso e eu sou uma pessoa que é apaixonada por bolso. Se você quiser, você pode usar fechado, que também vai funcionar bastante, mas eu gosto dele abertinho assim, porque eu acho que traz um toque bem interessante de estilo. E escolhi para compor com ele essa t-shirt verde-menta, que é a cor que a gente está vendo muito agora, que está super em alta para o verão de 2020. Achei que conversou perfeitamente com as cores do look. Ela tem esse detalhe aí com brilhos na lateral, que eu achei muito lindo também. Fica aí a dica pra vocês dessa cor que vai super usar agora, no verão de 2020. E aí eu escolhi para compor essa calça skinny, que é uma calça com vários detalhes de estroides, mas eu gostei de usá-la com esse blazer, eu achei que trouxe um high-low bem interessante. A gente conseguiu misturar nesse look o formal com o mais casual, achei que ficou muito interessante. E essa calça é muito linda, ela veste super bem. E o que eu mais gostei nela é que ela tem cintura bem alta. A t-shirt, ela estava saindo por R$39,99. O blazer, ele é de poliéster e elastano e estava saindo por R$159,95. A calça, ela estava saindo por R$109,95. Mais um look e esse com cara de rica, digamos assim. Amei esse look, gente. Essa calça branca está simplesmente maravilhosa. Combinei com essa blusa em animal print com a estampa de cobra. Muito linda também essa estampa. E combinou perfeitamente com o detalhe do cinto, como vocês podem ver aí. Casou perfeitamente. Essa blusa, ela é linda. Possui um decote V, o que ajuda a alongar. Possui também mangas longas. E eu achei lindo esse detalhe que ela tem aí na frente, abertinho. Um detalhe muito rico que agrega muito valor à peça. Essa blusa, ela é muito versátil. Ela pode ser usada em várias ocasiões. E essa estampa, ela está muito forte. Ela vai continuar agora como tendência no verão de 2020. Então, é uma excelente aposta. E um ponto super positivo dessa blusa é que ela pode ser usada em várias ocasiões. E ela também favorece todo tipo de corpo. Então, vale super a pena. A calça, um charme à parte. Achei essa calça muito linda. Esse detalhe que ela tem aí com esse cinto. Eu achei que funcionou super bem. Ela tem, não sei se está dando para vocês perceberem aí, um forrinho na parte de baixo. Até o meio da coxa, mais ou menos. E isso traz, assim, bastante segurança para a gente. Por mais que a gente coloque uma lingerie do tom da nossa pele. Tem mais o extra desse forrinho para nos ajudar. E o interessante é que ele agregou a peça. Ficou bonito, olhando, né? Esse detalhe aí embaixo. E eu deixei aí a parte de trás para vocês verem como que ela fica bem no corpo, essa blusa. A calça, ela estava saindo por R$99,95. A blusa, ela é de poliéster. E ela estava saindo por R$89,95. Esse estilo de look, geralmente, é um queridinho de vocês. Saia midi plissada. E dessa vez, eu escolhi essa blusa muito lindinha de suede. Eu estou apaixonada por esse material, gente. O suede é um tecido tão macio, tão confortável de usar. Eu estou simplesmente apaixonada. É um tecido de poliéster de alta resistência à fricção, com acabamento tipo flanelagem, que imita a pele de camurça. Por isso, ele é tão macio e tem uma sensação tão gostosa ao toque na pele. Estou amando esse material. Tenho até uma blusa que eu comprei na Renner. Uma regatinha que eu estou super apegada, porque ela é bem macia mesmo. E vamos falar dessa saia plissada maravilhosa, gente. Que saia linda. Olhem os detalhes da estampa. Que lindo. É uma mistura de dois tons de caramelo com salmão. Achei que super funcionou. O tecido plissado foi muito utilizado nos anos 50, nos vestidos de festas. Mas, recentemente, essa tendência voltou. E pode ser utilizada de diversas maneiras. O que eu acho muito interessante é que traz movimento para as peças. Essas preguinhas são super delicadas e charmosas. A modelagem dessa saia, ela está bem grande. Não sei se vocês perceberam, mas eu estou segurando o tempo todo atrás. Olhem como ela está grande para mim, gente. Mas, deu para mostrar aí para vocês. E aí, gente? Eu peguei para compor, para deixar o look mais arrumadinho e mais formal. Esse blazer maravilhoso. Fiquei simplesmente apaixonada por ele. Principalmente pela cor. Porque o rosa conversou com o tom mais salmão que a gente tem na parte de baixo. Ele é de neoprene. Que é um tecido muito queridinho. Porque ele é super confortável. A aparência dele é meio que emborrachada. E traz lembranças da pegada esportiva para o mundo da moda. A gente vê muito disso, né? E trata-se de um tecido produzido sob alta pressão e temperatura. Como uma de suas principais características é a proteção térmica. Ele é muito indicado para proteger dos dias frios. É muito confortável também, gente. E ele não amarrota. Então, você pode usar depois de um dia inteiro de trabalho. Que você vai estar intacta. E olhem como que as cores conversaram. A blusa com uma parte da estampa da saia. O blazer também. Então, são detalhes super importantes para a gente prestar atenção na hora de montar um look. Que nos ajudam bastante. Deixei a foto aí para vocês verem. E o blazer estava saindo por R$119,95. A saia, ela é de poliéster. Estava saindo por R$99,95. E a blusa de suede estava saindo por R$49,99. Assim que eu entrei na Marisa, eu vi essa calça. No manequim eu pensei. Preciso levar essa calça para o provador. Porque ela é muito diferente. Muito linda essa calça. E eu escolhi para compor com ela essa blusa cropped. Muito linda de listras. Com essa manguinha muito romântica. Ela possui botões na parte da frente. E esse detalhe aí para amarrar. Que eu acho que traz um super efeito. Que fica muito fofo. A dica para usar esse modelo de blusa. Postar na parte de baixo com a cintura alta. Como essa calça. Para dar equilíbrio ao look. Agora vamos falar dessa calça. Gente, ela é maravilhosa. Possui a cintura bem alta. E tem essa barra desfiada na parte de baixo. E acabamento e costura com um tom contrastante. Eu achei esse detalhe simplesmente maravilhoso. Nunca tinha visto uma calça flare. Assim com esse detalhe tão evidente. Achei muito linda. A blusa, ela é de crepe. E ela estava saindo por R$79,95. A calça jeans, ela estava saindo por R$119,95. Eu peguei esse look. E eu nem imaginava que ele ia ficar tão lindo assim. Uma pantacour com uma estampa muito bonita. A famosa estampa de correntes. E essa blusa básica. Muito lindinha. Azul marinho. Eu amei, gente, os detalhes dela. Ela tem um detalhe soltinho na parte da frente. Ela tem drapeados na parte da manga. Eu nem imaginava que essa blusa era tão linda assim. Depois que eu coloquei no corpo. Que eu vi que ela era tão bonita. E essa calça pantacour maravilhosa também. Olhem os detalhes da estampa. Há uma harmonia entre as cores. Porque tem azul na calça. E na blusa também. Muita gente tem medo da pantacour. Fica com medo dela achatar. Mas você pode usar alguns truques para usá-la. Você pode, por exemplo, usar uma sandália nude. Ou um sapato de bico fino. Da cor da sua pele também. Que vai te ajudar. Esquisito. Então pode apostar nessa calça tão linda. Amei esse look, gente. Achei simplesmente maravilhoso. Deixei um pouquinho aí da parte de trás. Para vocês verem. Veste super bem. E fica lindo. A blusa, ela é de crepe. E ela estava saindo por R$ 59,95. A calça de malha. E ela estava saindo por R$ 79,95. Agora eu vou mostrar para vocês. Esse vestido bem romântico. Tropical. O comprimento dele é perfeito. E eu amei demais esse vestido. Principalmente pelos detalhes. Essa manguinha dele. Com babados. Eu achei um charme. Muito linda mesmo. Valoriza essa parte do ombro. Que eu gosto bastante. Tem botões frontais. Esse efeito também ajuda a alongar. E ele fica bem ajustado ao corpo. Mas ele tem um tecido. Um pouquinho mais firme. Então ele ajuda a esconder. As imperfeições. Achei muito lindo esse vestido. Bem a cara do verão mesmo. Uma excelente aposta. Deixei um pouquinho aí. Da parte de trás. Para vocês. O material dele é poliéster. E elastano. E ele estava saindo por R$ 79,95. Agora eu vou falar para vocês. Os meus looks favoritos. E eu vou escolher em primeiro lugar. O look com a saia plissada. E com aquela blusa de suede. E mais o blazer. Eu achei que o look ficou tão harmônico. Em relação a cores. E principalmente. Eu poderia usar essas três peças. Com várias outras. Que eu tenho no meu armário. Então eu sempre prezo por isso. Eu sempre penso. Vou usar. Vou fazer outras combinações. É até uma dica aí para vocês. Não comprar por impulso. Só porque achou bonito ali na hora. Pensar no que tem em casa. Impossíveis combinações. Para você poder multiplicar os seus looks. E não ficar com mais uma peça lá. Dentro do guarda-roupa. E eu vou escolher também. Aquele look. Com a calça flare. E a blusa de listras. Listras é sempre um clássico. Eu sempre falo aqui para vocês. Nunca sai de moda. É atemporal. Então eu escolheria. Essa blusinha linda. Com essa manguinha fofa. E essa calça toda modernosa. Que eu fiquei encantada. Com a parte de baixo da barra. Então é isso gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz com muito carinho para vocês. Comentem aqui embaixo. Qual foi o look que você mais gostou. Que você compraria. Que eu vou amar saber. Vou responder todos os comentários. Com muito carinho. Vou deixar aqui na tela o meu Instagram. Eu sempre posto fotos lá de achadinhos. Com preços para vocês. Tem aqui embaixo na descrição do vídeo também. Não se esqueçam de se inscrever no canal. É muito importante para mim. Clique no gostei. Porque me ajuda na divulgação do vídeo. E compartilhe com quem gosta de vídeos sobre moda. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também. O link de todas as peças que eu conseguir no site para vocês. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.